Meu nome é Luiz Fernando da Silva, tenho 28 anos. Eu comecei a entrar na criminalidade com 13 anos de idade. Envolvendo o tráfico. Aí foi na noite que eu comecei a andar com o Maus Companhia, dentro da própria escola mesmo. Eu conhecia a maconha, eu usava lança-perfume, LSD, balinha. Já cheguei a experimentar a cocaína também. Então, eu queria usar maconha, então eu tinha que arrumar dinheiro. Muita vez eu pedia para minha mãe, para comprar um negócio ou outro, ela dava. Chegou um dia que eu falei que eu tinha que se virar. Eu tinha que sustentar o vício da maconha. Aí foi na noite que eu comecei a se envolver de cabeça na vida do crime. Assaltos, latrocínios, homicídio. O que eu fazia, assim, no mau calmo, se fosse para a gente matar, a gente matar, se fosse para roubar, roubar, não tinha hora, não tinha nada, não tinha tempo. Se fosse para fazer, eu fazia. Era perigoso de verdade mesmo. Até a minha mãe fala que ela tinha medo de mim. Eu já fiz parte também da facção também. Aí foi na noite que o quê? Eu fui cometer um assalto, aí fui preso. Fui coordenado 20 e poucos anos de cadeia, 21 anos de cadeia. Aí, então dentro da cadeia, eu achava que eu não tinha mais jeito. Devido ao meu passado, eu cheguei a entrar para a facção, fui para a facção, comandava lá dentro, lá. O ódio aumentou mais e mais, eu comecei a traficar lá dentro, lá, traficava lá dentro, cheio de ódio. Aí a minha mãe sempre levava o livro da igreja, aqui, Fernando, o livro da igreja, maior felicidade. Eu rasgava na frente dela. Saber de igreja, mãe. Era uma igreja universal ainda. Aí, meu filho, você era, eu não quero saber de nada, mãe. Aí, meu filho, você era, eu não interessa, eu quero saber de nada. Hoje eu sou do diabo, eu falo mesmo assim para a minha mãe. Comida mó gostosa, minha mãe fazia, eu jogava fora na frente dela. Peguei ódio da minha mãe também, sabe? Sempre ela falava de Deus, Deus quer mudar a minha vida o quê, mãe? Faz favor, vai embora, pode ir embora. Pega as suas coisas e vai embora. Ela não chorava na hora, eu creio que ela chorava depois. Aí chegou um dia lá, um rapaz lá da igreja universal. E era diferente, ele sabe, eu comecei a perceber, ele estava preso comigo. Então, ele começou a chamar a minha atenção, ele começou a, nada de Deus, começou a falar da vida, das metas, dos objetivos. Aí ele começou a fazer eu pensar, quem você é, quem você pretende ser, o que você ganhou nessa vida? Aí ele ia embora. Aí no outro dia, vamos ali na reunião, não quero saber de reunião não, tinha uma reunião lá, eles faziam lá. Uma reunião lá, juntavam uns 10 presos lá e juntavam. Aí chegou um dia, eu falei, cara, não tenho nada para fazer, né? Eu vou lá, vem, não tem nada para fazer mesmo, eu vou lá. Eu vou lá, estava loucão de maconha, eu vou lá. Então, aí o pastor começou a falar, né? Até quando você pretende ficar nessa vida aí? Poxa, cara, eu comecei a pensar, falei, rapaz, cara, que vida miserável, não tenho nada. Daqui 10 anos, se eu sair aqui, eu vou morrer. A mudança começou dentro de mim, primeiro. Comecei a ver o jornalzinho, os folhas da Igreja Universal, vi a ex-macumbeira, o ex-psicopata, mostrava o antes e o depois. Aí comecei a ter aquele desejo dentro de mim, sabe? Eu falei, poxa, mano, essa vida desse rapaz mudou. E o pastor vinha e falava, ó, Deus vai mudar a sua vida. Como que Deus vai mudar a minha vida? Não tem mais jeito para mim, mas não. Aí foi na hora que eu falei com Deus, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero só uma chance. Só uma chance. Depois daquele dia, a minha vida mudou. Aí foi na hora que eu cheguei na criminalidade. Falei, rapaz, a partir de hoje, não quero mais nada com vocês. Vocês têm alguma coisa para falar de mim? Ela falou, não, meu, o que está acontecendo com você, meu? Está mudado, você não quer mais fazer parte com ela. Falei, não, não quero mais nada. A partir de hoje, eu quero entregar a minha vida para Deus. Aí foi na hora que eu me batizei nas águas. Eu me abri uma palavra, aí falou assim, ó, é muito forte, sabe? Lá em Romanos 8, aquele que não tem o meu espírito, esse tal não é meu. Aí foi na hora que nasceu um desejo dentro de mim de conhecer o Espírito Santo. Aí foi na hora que eu falei com Deus, Deus, se o Senhor existe mesmo na minha vida, eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu quero um sinal que Deus existe. E se o Senhor aparecer mesmo na minha vida, assim como eu coloquei toda a força no crime, eu vou colocar para ela, para te servir. E Deus, Ele me respondeu. Então, eu esperava chegar de madrugada, limpava, passava uma desinfetante, colocava a minha cabela dentro da privada. Eu quero, eu estou em espírito, estou me humilhando, eu quero. Eu quero te conhecer, eu quero, quero, quero. Não quero saber de Deus, eu só quero saber o que está escrito. Ninguém mandou, eu falo mesmo assim, ninguém mandou o Senhor prometer, foi o Senhor que prometeu. Então, eu quero, já era, comecei a se dar mais. Está aqui esse lixo de vida aqui. Aí foi na hora que eu recebi o Espírito Santo, muito forte. Uma certeza tão grande, mas uma certeza tão grande, sabe, gente? Uma certeza tão grande que, igual eu nunca trabalhei na vida, sabe? Também não tinha muitos estudos. Uma certeza que não precisava de nada daquilo. Uma certeza, assim, que as pessoas que eu matei, assim, que eu, as pessoas que eu estrangulei, eu tinha certeza se eu morresse naquele momento ali, já era. Eis-me aqui. Aí então, dentro da cadeia, não é um lugar de ficar de risadinha, não é, é puro ódio, cara fechada. Então, eu comecei a falar de Deus para todo mundo, Deus quer mudar a sua vida. E eu, aquele sorriso dentro de mim, todo mundo percebeu, eu falo, meu, o que está acontecendo? Você está gostando da cadeia, rapaz? Você está dando risadinha, falando, Deus existe, rapaz. O que está me segurando é só essa gamagem, já estou livre, cara, ninguém, nada mais me segura. Recebi o Espírito Santo. Então, nasceu um fogaréu dentro de mim, um fogaréu mesmo de querer falar para todo mundo que Deus existe. Aquele sorriso dentro de mim. Então, teve uma vez que o dia dos pais, era muito apegado com o meu pai, sabe? Então, minha mãe, devido às condições, ela vinha em três meses me visitar. E ela entrou chorando, o que está acontecendo, mãe? Ela não fala nada, só me abraçou, choramos lá. Ela, poxa, o seu pai morreu. E o caramba, o meu pai morreu e tal. Mas viu uma felicidade tão grande dentro de mim, porque ele estava na fé com a minha mãe. Mãe, o pai está num lugar melhor do que esse, mãe. Ela não acredita em você estar transformado, mãe. Porque eu vim aqui para te consolar, você acabou me consolando. O Espírito Santo mudou a minha visão de uma tal forma que eu comecei a ver os agentes penitenciários como algo. Então, quando eu tinha uma oportunidade, eu lá evangelizava eles. Fiquei dependente de Deus. O advogado já tinha abandonado o meu caso. Aí foi na onde que veio uma fogueira santa. Falei, Deus, olha o seguinte, ó. Eu estou sumareando esses meus. Se eu fosse condenado, eu vou mais para 50 anos de cadeia. Aí foi na onde que eu me lancei. Então, eu comecei a me alimentar. Alimentar aquela voz dentro de mim. Que se eu crescesse, eu ia embora. Fui para o Sema Aberto e hoje eu estou aqui. Depois de um mês e pouco, trabalhando. E outra também, eu estou um mês e pouco na rua, já apareceu já cinco serviços. De escolher qual que eu queria. No mundo de cabeça, eu não devo nada para ninguém. E hoje, aquela pessoa que tirou vida, hoje eu estou ganhando vida. E é isso que mais queima dentro de mim ganhar a alma. Hoje eu quero, hoje eu falo para Deus que eu não tenho mais nada a perder. Então, tem que sacrificar. Tem pessoas que falam assim, não, mas Deus já sacrificou. Mas não, tem que sacrificar todo dia. As vontades, os desejos. Quando você coloca Deus a fim, você tem um compromisso com Deus. Deus tem um compromisso com você. Então, já era. Até o que era para dar errado, começa a dar certo. Tchau. Tchau. Tchau.